E aí galera do canal games, hoje eu vou estar gravando um vídeo de como conseguir ficar invisível galera, pra sempre, até que você morra né, você pode fazer de novo na partida, em todos os modos do Blackout 3 galera, invisível é aquela habilidade de espectro que fica quase invisível, fica transparente galera. Primeiro, vocês vão precisar de uma conta que tem a onda de calor galera, de letal, vocês podem conseguir a onda de calor de letal, comprando né, uma conta, porque consertaram o bug que você pegava, vocês precisam ou comprar uma conta ou pedir que alguém dê pra vocês né galera, um duplique também, pode, se você confiar em uma pessoa que você confiar, você pode dar uma conta pra ela, dar a sua conta pra ela, ou uma conta secundária que ele duplica galera, ele pega uma conta que tem né, por exemplo essa minha aqui, que o maneiro não me deu, Aí ele, ele pega por exemplo essa aqui, aí a conta que você tem, vai ficar igual a minha sabe, vai duplicar as classes, vai pegar a granada galera, então, vocês vão precisar dela aqui ó, aqui ó, onda de calor galera, vocês vão precisar dela, e também uma classe com rebelde galera ó, eu já fiz tutorial no canal de como pegar rebelde tá, esse aqui, o tutorial do bug mais apelão galera, só vocês olharem aqui ó, esse aqui ó, ó, vou ensinar pra vocês, vocês vão entrar na partida agora, o servidor do Black Ops 3 tá demais né mano, agora, praticamente, e aí tá horrível o servidor, eu vou esperar agora galera, vai esperar, aí galera, já fiquei um tempinho ali na tela inicial, e até agora não tá achando partida, ele demora pra caramba agora tá achando, vou jogar uma partida aqui com, pra vocês verem, aí, aí troca, foi, agora o servidor do que eu puxei, aí ó, agora, tô vendo um vídeo aqui do cara, né, não, 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 não é esse vídeo aqui, o crédito galera, vai pro Snub Inferno, é, s, n, u, b, i, n, f, e, r, n, o, how to get in feeling active camel first round and game mode, eu vou botar no título aí galera, é, os créditos do, do canal, aí ó, primeiro galera, vocês vão nascer com a, com a, com a, com a, com a, com a, com a classe que tem rebelde galera, sabe, não dá galera, essa aqui, aí é, vocês precisam nascer só uma vez, aí depois vocês podem trocar, pra ver, a partida inteira, rebelde, o jogo vai, tipo, que achar que você tá de Black Jack, então, já vou, já, agora eu já tô com rebelde ativado galera, Vou começar a roubar um especial Aí primeiro vocês vão precisar roubar um especial né Um rebelde Se o maluco não tiver campeão atrás juntando aqui com uma Drakon Vou ver que galera se eu consigo roubar Coloquei essa aqui clássica maluquinha Tá lá pelo meu Deus Coloquei a Lv8 Basilisk Ah meu Deus Ah meu Deus Oxi Cheguei Ai Se eu consigo roubar um especial Acho que é 5kg galera se você botar sobre a guerra é 4 Às vezes é menos eu não sei porque E se carregar onda de calor ou a camuflagem galera Antes de vocês roubar um especial vocês usam Aí ó Roubei pronto Agora só vocês esperarem eu morrer pronto ainda bem morri ó Agora vocês vão nascer com a Com a camuflagem e a onda de calor né galera Como vocês tem Vocês vão primeiro usar a camuflagem e depois a onda de calor galera Ó vamos ver Aqui ó Aí ó Pronto galera agora ela tá infinita E aí agora eu vou jogar um pouquinho pra vocês verem É só isso galera É bem fácil Não é fácil conseguir as coisas né Fazer ele é bem fácil Não é fácil É muito roubado galera Eu já peguei 73 aqui na partida e depois eu vou postar Ó quando vocês conseguirem um especial galera vocês podem usar galera Que vocês Ixi Se vocês usarem o especial galera vocês não vão perder tá Vocês não vão perder a camuflagem mas Eu recomendo vocês ficarem com ele porque Se vocês morrerem invisível é só vocês fazerem de novo sabe Já vai tá disponível o especial ó O Rebs me vê quando eu tô me vendo É aí é só vocês fazerem Essas aí vocês vão poder fazer de novo galera Então é melhor guardar o especial Isso vou fazer de novo Eu vou mostrar mano Ixi, vai pegar isso Olha, olha aí ó Vai pegar isso de novo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Apenas um pés, apelar mesmo, irritar os outros também É só fazer os animais Não vai me xingar não, galera Se eu to fazendo isso desculpa aí Esse cara Me xingando Ai, os carregadores sasso Eu to 1 3 Ai Carregadores sasso Gente, é muito ridícula, velho. Não tô reclamando o que eu tenho, né? Galera, se eu não me engano, isso aqui não dá bando, tá, galera? Eu já tô jogando faz muito tempo nessa conta com uma classe bugada. Esse da camuflação eu descobri agora com o canal da camuflação. Por isso logo eu fico destruindo, velho. Esse aí tá aqui. Não, tá correndo, velho. Pra vocês verem, eu vou até usar um especial, galera, só pra vocês verem aqui pra vocês terem certeza. Quando ele acabar vocês não vão prender, pera, velho. É bem roubado poder ficar usando um especial, tá bem visível, né? Tem cara... Aí, o outro aqui, ó. É até bom, até, galera, vocês usarem. Se vocês morrerem em ser especial, né, se não fizer isso, é só vocês pegarem de novo, né, um especial. E aí, o espectro. Espectro aguardando ordens. Nossa, pegou. E aí, galera. Muito roubado. Tô 22-3, galera. Só quanto... Meu Deus, meu Deus, eu tô com o cara muito alto nesse batido. Tô 23-3, esse maluco tá jogando demais, velho. Tô invisível, então eu não mereço, não mereço, não mereço. Não mereço, não mereço, não mereço. Aí, né. Tô falando que eu sou bom. Pelo menos eu tô matando. Meu Deus, cara. Tô pegando uma nave-mãe. Tô pegando uma nave-mãe. Que eu quero fazer esse glitch, tá sofrendo aí, né. Tipo, é ruim. Sei lá, tem muita gente usando esses glitches também. É ruim ficar na desvantagem. Mas obrigado, galera. Muito obrigado por assistir a vida. Like, se inscreve. E... Falou, galera. Muito obrigado. Obrigado.